O que devo levar em consideração para corrigir a demanda de ultrapassagem do cliente? Primeiro é analisar e realizar um estudo de gestão da demanda. Analisar o cenário pontual, porque o fato do cliente ter ultrapassado a demanda em um mês específico, não necessariamente isso é um problema. A gente precisa realizar uma análise da gestão da demanda no ponto de vista do ano. Então, realizando essa análise, inclusive nós temos uma planilha que entregamos aos nossos alunos do treinamento de consultoria, onde na medida que preenchemos todas as informações das demandas medidas, a planilha já entrega qual seria o melhor cenário de demanda a ser contratada idealmente. E isso faz com que em alguns meses até pode ocorrer demanda não consumida ou demanda de ultrapassagem. Mas a gente sempre analisa no ponto de vista do ano. E não apenas no que aconteceu no passado, mas principalmente analisar se o cliente tem projeção de manter aquele padrão de consumo da demanda ou se o cliente tem projeção de aumentar as suas cargas. Então, realizar um estudo profundo de gestão da demanda é importantíssimo para entregar esse resultado, que muitas das vezes é um resultado de mais de R$ 100 mil para o cliente, dependendo do porte dele. Gestão da demanda é o poder. Legenda por Sônia Ruberti